Olá meus amores, é mais um vídeo para o nosso canal, curta e compartilha, beijos Gente, eu tava pra praia, mas eu já voltei né, tava, por isso que eu já voltei Mesmo na hora que eu já fui, já voltei e já tô aqui de novo, eu estava, aquelas Vou maquiar e vou respondendo vocês Gente, parece mesmo que eu tô grávida É cocô viu gente, é cocô hein, porque elas não tem nada que não Não tô gostando de ver nada, mas é cocô já que você está achando pra tudo, tá falando É cocô, pelo amor de Deus, misericórdia, falando por Deus Que indireta gente, pelo amor de Deus, misericórdia, ai ai Senhor do céu, abençoou, para de responder esses três, Fabiana Ah não Gata, então aproveita que hoje é segunda-feira, né, e começa a arrumar a casa Aproveita que hoje é segunda, sabe Aí você já vai pegando risco Ai ai, gente, adoro ver as pessoas arrumando casa Acho muito bom organizar Vou nem responder isso Oi, aquelas Nem tinha isso essa pergunta quando eu decidi responder com a maquiagem E nem sei o que eu falei agora, será que esse negócio saiu bom? É gente, eu agora recapitulei o que eu tinha falado, o que eu falei errado nos stories É, que eu falei que eu nem tinha visto essa pergunta quando eu decidi responder as perguntas maquiando Mas eu tô fazendo a maquiagem bem simples, nem base eu passei Mas tudo bem Gente, eu mudei de roupa porque minha saia rasgou Aí eu tive que mudar de roupa, daí eu puse essa calça E essa coisa aqui Aí eu coloquei nessa calça E essa coisinha aqui Porque minha saia deu uma descosturada, uma rasgada no couro, não sei como é que é A hora que eu chegar de onde eu tô indo, eu mostro pra vocês Olha que tristeza O que aconteceu? Pronto E lá se foi uma saia, nunca mais Usarei ela Gente, eu vou fazer assim Aqui tá todos os meus cremes Eu vou mostrar todos, vou falar um pouco de cada um Esse daqui é da Scala, Divino Potão É muito bom, é muito barato Só que eu não uso ele direto porque eu acabo esquecendo Aí tem esse Ó, tem esse Aí esse é Divino Potinho Mas não tem muita diferença não Esse é do mesmo tamanho Não sei por que esse é potinho Mas tudo bem É pra criança e eu amo comprar os cremes de criança Esse daqui também é bom Só que não é tão bom Ele não é tão bom igual o Divino Potão Aí tem esse daqui Que no momento tá sendo o meu favorito Ele não é creme Ele é ativador de cachos Tá sendo o meu favorito E aí tem esses, né Que eu tenho quatro desses, ó Eu tenho quatro deles, ó Desses dois do outro Esse daqui também Eles são ativadores de cachos Esse daqui também é ativador de cachos E esse, se eu não me engano Eu usei ele só uma vez Eu não lembro muito Usei só uma vez Esse daqui, sinceramente Eu não sei se é bom Tô pensando em fazer um vídeo Testando ele, ó Mas eu não sei se esse é bom Essa daqui, ó É máscara Esse daqui Nem sei o que é esse Ah, é... Pera, não tô sabendo o que é isso, não Acho que... E por último, gente Tem esse daqui, ó Que é banho de creme Pra hidratação, né Ele é da mesma... Da mesma marca do meu shampoo e do meu condicionador E eu ainda não testei Eu comprei ele ontem E aí vou testar e vou contar pra vocês Eu falei, não, não tá normal Meu coração, assim, de muito acelerado Muito mesmo E tava me tremendo tudo Gente, até minha barriga tava tremendo Vocês não tem noção E fui ficando meio... Aí, gente Chegando no hospital Minha pressão tava baixa Batimento tava acelerado É... E a glicose tava normal Enfim Passei pela médica Conversei com a enfermeira E a médica me deu É... Como é que eu posso dizer? Um... Um resultado, né Ela conversou comigo Ela perguntou como é que tava a minha vida E tal Perguntou se eu já tinha tido ansiedade alguma vez Como você... Já contei pra vocês aqui Já contei lá no canal também Quando eu era mais nova Eu tinha aquela ansiedade Mas aquela ansiedade momentânea Tava passando pelo problema Eu chorava Ficava sem saber o que fazer Dava aquilo tudo Enfim, pra mim aquilo era ansiedade E ela me explicou Me falou, né Que eu tô com uma crise de ansiedade muito grande E que a crise de ansiedade Ela é assim Ela nem sempre dá no momento em que a gente tá no problema Ela sempre dá depois Porque foi um dia... Porque até então tinha sido um dia tão tranquilo pra mim Tipo, eu não tava estressada Não tinha acontecido nada comigo E aconteceu isso, né E ela falou que existe ansiedade quando a gente tá ansioso Esperando por alguma coisa Que junta também, né Mas com a ansiedade voltada já a uma coisa mais séria É uma doença E ela me passou um remédio Porém eu vou no meu médico amanhã E amanhã eu vou conversar com ele direitinho Pra saber se eu posso tomar esse remédio e tal Mas é só um calmante que ela passou, tá Só pra vocês ficarem por dentro do que aconteceu Tô bem Graças a Deus eu tô bem Não me deu mais Dá aquela sensação e tudo Mas na hora passa Não fui caso dele pro hospital Foi a primeira vez que aconteceu isso Tanto que eu achei que ela ia falar assim Ah, é só a sua pressão Tá muito baixo Quando ela falou assim Você tá com uma crise de ansiedade muito forte Eu fiquei Porque a gente vê acontecer com as pessoas É uma coisa Mas quando acontece Mas é isso, gente Vocês não fiquem preocupados, tá É... Vim aqui contar pra vocês Porque eu queria falar sobre esse assunto também Porque a ansiedade Ela não é brincadeira, tá Como vocês viram Eu não sei se todo mundo aqui que me segue viu Mas o filho de uma cantora Ele se suicidou Por conta de comentários na internet É... A internet ela é muito maldosa E assim Fora as pessoas Trabalhar com a internet não é fácil E a minha vida Desse último ano pra cá Ela mudou de uma forma Gigante Muito, muito grande E pra gente E eu sempre fui uma pessoa Que eu fui muito cabeça Sempre consegui auxiliar tudo Sempre consegui mantendo tudo ali Mas... Nosso psicológico, né, gente Chega uma hora que dá aquele bug Porque foi mudança assim Radical, enfim Foi uma coisinha que mudou Não foi tudo Foi estado Foi comida Foi de namoro pra casamento Amizade Família Nossa Tudo, 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 tudo Tudo que mudou Gravidez, né Que tá sendo o principal agora No começo da minha gravidez Não foi nada fácil Eu tinha até pensado Em fazer um relato Pra vocês lá no canal Depois, quando tudo passasse Agora Tô chegando nos seis meses Tô Tranquila Felizinha da vida Aproveitando minha gestação Todos os momentos Mas no começo Foi penca Vocês não tem noção Mas é isso, gente Sobre o que eu falei Da internet The egg